Vamos dar início a entrevista coletiva com o volante Guilherme Madruga. Madruga, primeira pergunta. Preocupa o fato de o Botafogo não marcar gols há três jogos e, por consequente, não vencer também as três partidas? E qual a postura que você está esperando da Ponte Preta para jogar aqui em Ribeirão? Bom dia. O jogo contra o Juventude acho que foi um revés que a gente não estava esperando, que a gente ganhou fora no primeiro turno e perdemos em casa. Mas o jogo que a gente fez no Nordeste e o empate a gente achou um bom resultado, porque a gente ganhou no primeiro turno e agora empatamos, então a gente conquistou quatro pontos em cima deles. E agora contra a Ponte a gente tem que conseguir a vitória, que a gente perdeu o primeiro turno e vamos buscar os três pontos. E a gente acredita que a Ponte vai vir para cima também, só que a gente está nos preparando para isso. A segunda pergunta para você, Madruga. Sábado, um jogo de muita rivalidade entre dois grandes clubes do interior brasileiro. Como está a preparação do Tricolor para esse jogo e buscar a reabilitação jogando em casa? A gente sabe da dificuldade desse jogo. A Ponte também foi um jogo muito difícil, primeiro turno. E agora estamos trabalhando, o Chamusca está estudando sobre o jogo da Ponte e a gente precisa dessa vitória em casa também para a nossa alegria e do nosso torcedor. Madruga, qual avaliação você pode fazer do seu rendimento em campo nos últimos jogos após o gol de bicicleta contra o Novo Horizontino? Melhorou ou piorou? A minha autocrítica é muito alta, às vezes até minha cabeça fica um pouco confusa com isso, que me atrapalha. Mas eu acredito que depois dali eu fiz um rendimento um pouco abaixo, uns dois jogos e tal. Mas agora contra o CRB eu consegui voltar, me cobro bastante e espero render ainda mais. E a última pergunta para você. Contra o CRB você jogou de primeiro volante por causa da ausência do Taric. Agora ele volta ao time e você vai de segundo volante novamente. Qual posição você acredita que pode render mais? Em que setor você se sente mais confortável para jogar? E o seu contrato com o Botafogo termina em 10 de dezembro. Já foi procurado para acertar um novo vínculo e você gostaria de renovar com o Botafogo? Eu estou aqui para ajudar. Esse ano eu já joguei de zagueiro, já joguei de ponta com o Paulo Baier também. Mas eu já fiz essa função de primeiro volante contra o Novo Horizontino até que o Taric estava suspenso. Então onde eu me colocar, eu estou disposto a ajudar, eu busco melhorar em qualquer posição e estar preparado para isso. E sobre isso, eu estou afim de ficar, de permanecer no clube. Só que isso não sou eu que resolvo, é a diretoria e meus empresários. Mas minha vontade é permanecer aqui.